Fala aí galera, beleza? Jogo aqui no canal de novo, seu Mainz é mais no vídeo E galera, onde tivemos o PPV do Rebellion, o PPV aí da Impact Wrestling PPV esse que eu particularmente não tinha incitado interesse no card em geral Mas o único assim combate que me levou a ser esse PPV foi o seu Main Event Que foi o combate de Josh Alexander contra a Moose Que seria lá o combate válido para o citrão de campeão mundial da Impact Wrestling E eu tô achando esse combate aí especificamente, não só porque seria um grande combate Mas também por causa do Josh Alexander O Josh Alexander, pra quem não sabe, eu já fiz até um vídeo no canal falando dele Mas foi um cara aí que após ele sair da divisão de duplas Ele teve aí um alto destaque no Midi Card Depois passou a ser considerado um nome de Main Card Após ganhar o mundial pela primeira vez E ali ele não chegou a ter rinado porque no mesmo dia Quando ele ganhou o cinturão, ele sofreu o cash-in do Moose, diga essa passagem E desde então a galera ficou pedindo muito por essa revanche dos dois E demorou muito porque durante esse longo tempo O Josh Alexander ficou sem contrato com a Impact Wrestling Aí depois assinou de novo com a empresa E aí chegou a hora dele enfrentar o Moose E cara, que combate! Um grande combate! O Main Event do caramba! Na minha opinião, esse aí foi o combate que salvou o PPV Teve um outro combate ali que realmente foi chamativo Aliás, teve um ali outro que foi chamativo Que no caso, na minha opinião, foi o combate do Jonah Contra o Tomoshiro Ishii Mas foi só esse mesmo Porém, o Main Card ali em específico Eu acho que salvou completamente aí o PPV Que foi o combate aí do Josh Alexander contra o Moose E um grande combate Um combate aí onde mais ou menos apareceu ali Que o Moose, ele iria reter ali o cinturão Contra o Josh Alexander E o Josh Alexander parece que ia vencer o título Ficou aquele toma lá da cá Um final muito disputado entre os dois Mas que no final ali O Josh Alexander aplicou ali um segundo finalizador Em cena do Moose E dessa forma ele venceu o cinturão de campeão mundial Da Impact Wrestling E foi uma questão muito emocionante Porque a família dele entrou lá no ringue A mulher e a filha dele A filha dele que é doente Então eles entraram lá no ringue E foram lá Cumprimentar lá o Josh Alexander E dar os parabéns pra ele Depois dessa grande conquista que ele teve O Josh Alexander finalmente aí Tendo o reconhecimento que ele merece Depois da grande carreira que ele fez no MidiCard E depois o quanto ele se construiu tão bem Porque o Josh Alexander Essa construção dele começou muito Quando ele foi para o MidiCard E daí lá ele começou a ter alto destaque E depois começou a ter muito a parte de promos Coisa aí que ele não fazia muito Mas aí depois muitos viram o talento dele em promos Então Muito mais que merecido aí E dessa vez ele realmente vai ter Um reinado E eu até digo aqui pra vocês galera Que a palhaça conquista do Josh Alexander Eu ainda acho que o reconhecimento pra ele É muito baixo Pra um cara que tem o talento que ele tem E pelo que ele já lhe fez aí na Impact Wrestling Eu quero muito que o destaque dele vá além Da Impact Wrestling Ser reconhecido também no Japão Apesar de no Japão ele ter feito umas lutinhas lá Na New Japan Pro Wrestling Mas Nas lutas em si A ponto de dar reconhecimento a ele Eu quero muito que ele seja reconhecido Porque é um talentosíssimo Ele merece muito Muito reconhecimento Apesar dele já ter mais de 30 Então a gente vai ter frescura com isso Mas Eu acredito que as empresas de um Parar com esse negócio de idade Porque Eu acho que idade de hoje no Wrestling Tem muita coisa a ver assim Com o talento da pessoa Sabe Então Deviam olhar mais pra o talento E menos pra idade Beleza Então é isso galera Esse aí foi o vídeo de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal Até a próxima e fui Tchau